E aí galera, bora apresentar pra vocês aqui, olha, todos os canais, viu galera, aqui pra você diretamente no seu celular Smart TV, tá? TV Box, Notebook, olha aqui galera, área de séries, tá? Aqui só, 1.006 séries, 1.006, olha aí galera, pra vocês verem Muito, mas muito top, mas muito top, ó Lembrando que aqui eu estou conectado na rede 4G, tá galera, que aqui na minha casa não tem Wi-Fi Tá? Aqui é o, tá vendo? Agora eu vou dar uma voltada aqui, vou voltar nos filmes, tá galera? Filmes, ó, 4.574 filmes, tá? Vamos lá, que é a área de filmes adultos Tem muito, viu? Pra quem gosta Tem muito, muito, mas muito, olha galera, tudo filme Aqui tá incluído filme de lançamento, filme mais antigo É... Filmes de cinema, Oscar Todos os filmes são todos de qualidade E todos é atualizados semanalmente, tá galera? A lista dos filmes Pra quem gosta de filmes de terror, tem, entendeu? Ação E assim por diante Vou mostrar agora a lista de canais TV ao vivo Ah galera, são 2.522 canais Tá? Deixa eu abaixar o volume aqui Aqui ó, filmes A Fazenda Deixa eu voltar aqui por parte Aqui galera Ó, A Fazenda É... Rede Globo Record TV Canais abertos Esporte Premiere Esporte PPV, galera Nada mais é, ó Que combate Tá? Comebol Dazon E entre outros Tá? Aí tem o Star Documentários HBO Filmes e séries Variedades Notícias Infantil É... Músicas Canais legendados Religiosos Desenhos 24 horas Filmes 24 horas Clipes de música É... Séries Canais do Portugal Estados Unidos NBA Adultos Canais da Argentina Casa das Brasileirinhas Chile Bolívia Colômbia Costa Rica El Salvador Honduras México Peru Porto Rico Uruguai Muito Mas muito Top Tá? Mas muito Top Olha aí Pra vocês verem Tá? É... Esse aqui é o combate Tem muita coisa Muita coisa Muita coisa mesmo Quer contratar Galera Quer um pacote Ilimitado Pra pagar Somente uma vez Quer pagar por mês A gente libera Eu vou deixar o contato Aí embaixo No vídeo Vou deixar o meu Instagram Vou deixar o meu WhatsApp Pra vocês Entrarem em contato Não perca essa promoção Não Aguardo vocês Tá bom? Um abraço Fica com Deus Deixa o like Compartilha Entendeu? O O Facebook Aí O Aliás O Youtube Criar mais É... Trazer mais pessoas Para cá Tá galera? E é isso Os canais aqui São tobres Vou colocar aqui No canal A fazenda Reality show Ó Reality show Aqui A fazenda Lembrando que eu tô no 4G Por isso que tá assim Tá vendo galera? Não Mas se isso é bom pra mim Ou então tá Agora Cuidado Não sei o que Não sei o que Toda mãe e pai Toda mãe e pai Né? Baixar aqui Tá vendo? Muito top mesmo Galera Muito top Notícias Vem todos 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 Ó CNN Brasil Tá? Todos Desde já agradeço Tá? Chama no direct WhatsApp Tá ok? Vamos lá.